Olá! No Sof e Sofa de hoje, eu trouxe a minha melhor amiga pra bater um papo com outras duas melhores amigas. Sim! Elas cantam, elas dançam, elas são festeiras, elas falam, elas gravam tiktok, elas atuam e elas têm uma amizade linda, que a gente adora e a gente acompanha, né? A gente acompanha, a gente é um pouco fã. Eu sou um pouquinho fã! A dica dela é até 6 da manhã, maratonando os vídeos e fazendo essa roupinha. A gente tava no camarinha e a Luiza falou, o So, qual que é o rumo da conversa? Eu chamei ela ontem, tipo, 11 da noite, falei, Luiza, acabei de ter um insight, cara, você tem que participar desse bate-papo, entendeu? Porque é a gente, vai ser outra dinâmica do papo se vocês estiverem aqui presentes. Daí ela assou, mas tem algum roteiro, tem alguma coisa? Eu falei, ó, a gente tem aqui um roteiro e tal. A gente se olhou, a gente falou, vai ter roteiro não. Vai ter roteiro nada. A gente vai falar aqui o que a gente sente do coração. Porque amamos se conectar com as pessoas, né? Luiza, explica um pouco de como é a dinâmica da nossa amizade. Elas explicam um pouco. Tá, a gente vai explicar um pouquinho da dinâmica da nossa amizade, depois vocês contam um pouco da de vocês. Mas a gente também tem esse lado muito palhaça, a gente sempre identificou muito com vocês, até as cores do cabelo, né? A gente se identifica. Então, assim, e vocês tem energia leve, acho que vocês passam muito isso pra frente das câmeras, é muito difícil. Então, a Sofia, ela me dá muita bronca, ela é bem mãe, né? É que eu sinto que assim... Ela tem uma responsabilidade. É, é, sim. Mas o que eu sinto, um ponto que eu acho muito legal da amizade de vocês, que eu acho admirável, porque hoje em dia falta muito essas conexões reais e verdadeiras, sabe? Principalmente no mundo feminino, assim. As meninas, hoje em dia, é... Pode chamar de melhor amiga, mas eu sinto que tem muita falsidade, muita competição. Principalmente quando os sonhos são parecidos. Então, eu sei que as duas são extrovertidas, as duas são meio... Vocês fizeram faculdade de artística? Eu fiz. Você fez artística. Mas você também atua super bem. Vocês são meio similares, assim, nos... Eu sinto que nos sonhos, nas vontades. E eu e a Lu, a gente é muito assim. A gente sempre foi. Quando eu conheci ela, que já a gente vai contar a história, mas antes quero, né, saber das... Porque elas são as convidadas, né, Lu? Depois a gente fala da gente. Se deixar, a gente fica aqui horas. É, horas. Que a gente lembra a nossa história, mas enfim. Eu e a Lu sempre compartilhamos muitas coisas em comum. E como é difícil você nutrir uma amizade que a pessoa é tão parecida com você, sabe? Porque eu vejo muito essa coisa da competição, essa coisa do... De não respeitar o espaço da outra. Eu sinto que vocês são parecidas, mas também muito diferentes. Que é como eu vejo a nossa amizade aqui. E respeita cada um o espaço da outra. Então, você é isso e eu sou aquilo. E a gente também é um... Junto, a gente também é assim. Aprende juntas. É muito legal. Sim. Nos contem. Como vocês se conheceram? Como que é isso? A Luísa namorou cinco anos de menino. Pouco tempo. Nossa. Depois eu quero saber. Nossa, gente. Pouco. Luísa namorou a vida inteira. Banal assim. Pera, quando você tem? Só pra gente falar. Eu tenho 23. Tá, 23. Cinco anos. E aí eu comecei a sair com um menino. Que era muito amigo desse menino. Vai entender essa matemática. Era muito amigo desse menino. E aí ele falou, meu, vou te levar num rolê. Ai, nossa, não vou conhecer ninguém, né? Tipo, meu, não sai de perto de mim. Eu sou super extrovertida. Mas eu falei, meu, não vou chegar lá sem conhecer ninguém. E era uma galera que já se conhecia. É. Amigos de anos assim. Aí eu cheguei lá, encontrei a Luísa. A galera vinha perguntar, tipo, ah, cadê o fulano? Que? Sei lá. Você tava ali. Bateu. Você deixou o fulano. Deixei o fulano. A gente ficou muito amigas desde esse dia. Bateu. Não se desgrudar. Bateu muito. Uma outra amiga dela tava junto. E a gente, tipo, nós três. Bateu muito assim. Tipo, encontro, a gente, tipo, você tem uma tatuagem de grato. Encontro de almas, eu acredito. É, também. E foi instantâneo, assim. Não foi? Porque às vezes você conhece alguém e você faz tipo, ah, e aí? Qual é seu nome? Não, legal. E a força que você tem que fazer, gente. Às vezes. Deus me lembre. Mas foi muito natural, né? Sim. A gente se deu muito bem. A gente ficou o rolê inteiro juntas. E até esqueci do pobre do fulano. E a gente ficou, mano, muito amigas. E aí, eles viraram o meu casal e do fulano. Então, ia viajar, vamos filmar a Luísa e o ciclano. E você começou a namorar. Eu já namorava com ele. Eu comecei a namorar. E ela começou a namorar com o fulano, entendeu? O meu é o ciclano. Você também começou a namorar o fulano, o esquecido. Tipo, a gente foi no rolê e a gente conversou tanto que ela tipo, quem é ele? Ah, depois viraram tipo, casal de amigos. Casal de amigos. Muito legal. A gente saia só de casal. Aham. Ai Lu, a gente não convidou isso. É, a gente ainda não convidou. Mas amigas. Mas a gente tá tentando. Mas amigas é melhor essa fase. Uma meta. Ah não, você tá namorando. Eu também namoro. É? Amigas. Para a gravação. Gente, para a gravação. Por favor, eles são amigas. Não vou falar disso. Obrigada. Como assim? Sabe aquele meme? Os namorados não são amigas. Claro. Eles são conhecidos. Não são melhores amigas. Não são bestes. Estão virando, amiga. Eles estão virando. A gente faz essa amizade acontecer. É. E daí a gente vai sair não só em quatro. Agora em noite. Mas vocês estão solteiras? É, e agora? Estamos solteiras. Pronto, fechado. Essa parte da história é muito importante. Porque antes era uma amizade entre quatro. E daí como que aconteceu? Quem? Quem foi aqui? Porque por exemplo, como eu vejo assim. Ah, uma terminou. Daí, putz, ficou excluída talvez do grupo. Entendeu? Então, olha isso. Eu fui lá. E falei, não. Ó, vou terminar meu namoro de cinco anos. Eu nem sabia mais me ver sem a pessoa. Porque, sabe? É muito tempo. E fui lá, terminei. Passou uma semana. Eu tomei um pé na bunda. Três dias antes do Natal. Aí a Camila ficou tipo... O silêncio. As pessoas tinham um pedido. Na mesma hora, vocês duas... Aham. No mesmo momento. No mesmo momento. É, um período de 20 dias. Você terminou. Eu terminei. E você... Terminaram comigo. Camila. E aí a Camila ficou tipo... E você tava mais ou menos mal. E você tava muito mal. Miau. É. Eu não ia. Eu fiquei muito mal. Eu não fiquei muito mal. Gente, meu relacionamento já tava pra acabar. Entendeu? Já tava naquele pezinho. Só que aí... Eu, a Luísa. O ciclano e o beltrano. O fulano. Íamos nós quatro viajar a final do ano. Ah, já tinha viagem marcada. Aquelas coisas tudo. Amor. Vambora? Eu e ela. Vamos fazer a nossa. Não temos o que fazer. Vamos e a Luísa. Aí a gente tava indo pra praia. Aí deslanchou, né? É. E agora? Essa história tiktok. Assim, como que começou? Então... Quero saber, assim, faculdade. Como que... Sabe? Como que surgiu? Como que foi o estopim? Vocês falaram, caramba, vamos fazer isso. Porque... Virou um negócio profissional. Gente, virou grande. Eu vejo como profissional. Eu vi aquela do demaquilante de vocês esses dias. De começar a falar publi. E aí todo mundo... É, a melhor pública já vi na vida foi. Sim. Elas tão gigantescas. A gente só faz publi natural. Tipo... Não gosto dessa coisa. Tipo... Gente, esse café é tipo... Tudo na minha vida. Tipo... Não gosto. Não gosto. Mas assim... Você falou que foi super recente. Começou em julho. E assim... Quando eu comecei a... Quando eu comecei a ver vocês nos vídeos. Inclusive o primeiro vídeo foi a Luísa que me mandou. Ela falou... Sofia, olha essas duas meninas como são engraçadas. Elas são a gente. Eu tipo... Cá, 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 cá. Tipo... Eu nunca olhei pra vocês como tipo... Elas trabalham com isso. Entendeu? Entendeu? Eu falei... Ah, elas são... Elas são... Ah, elas são engraçadas. Elas são genuínas. Elas são legais. Eu sei que meninas 3, né? Umas coisas assim pra você. Tipo, delícias da Dona Eli. É. Vocês já viram a Eni na internet? Que ela faz uns baldes de tomate. Vocês já viram? É uma que fala... Oi, pessoal. Vamos almoçar. Ai, eu amo ela. Eu adoro ela. Eu adoro ela. Oi, gente. Vamos almoçar? Oi. Que delícia. A Luísa, ela acha uns personagens assim na rede. E ela adora. Ela adora tipo... Como que eu posso dizer? Tipo, cultivar eles. Sabe? Então ela tem um amor por eles. E vocês são meio que isso pra luz. Entendeu? Busca amiga, né? Ai, Luísa. Não me sonho, meu. Sim. E daí, enfim. Luísa, vai ficar com ele que eu venha. Ai, Luísa. Calma, deixa eu pegar o meu foco. Você tá me focando com o da Dona Eli, do molho. No final do ano passado, a Luísa queria prestar medicina. Eu tava muito perdida. Porque assim, eu me formei em relações internacionais. Tá. E aí, foi bem na pandemia. Eu não sabia se eu queria estar nesse meio corporativo. Eu comecei a duvidar de tudo. A pandemia também não ajudava em nada. E aí eu falei, ah, que outras coisas eu gosto? Eu pensei, eu gosto da área da saúde. Eu acho que seria uma boa profissional se eu me dedicasse. Eu tava realmente, tipo, não sei o que eu faço. Comecei a estudar pro vestibular de medicina. Prestei. E aí, nessas, eu tava, meu, mas é muito grande, né? Tipo, não é uma coisa... É sério. Um curso... Um cursinho... São seis meses. Não, não. São seis anos. É muita dedicação. E aí, nessa, eu comecei a duvidar tanto que eu falei, será que é pra mim? Aí, nessa brincadeira, eu e a Camila, a gente fez um vídeo e deu muito certo. Eu fiquei, tipo... Tá, pera. Qual foi o primeiro vídeo? Vocês lembram? Que bombou? Meu, a Luísa gostava muito. Isso eu lembro muito. A Luísa gostava muito de tiktok. Já fazia dancinhas e tal. Sempre foi biscoiteira, né? Você vai contar. E aí, eu lembro que, tipo, eu tinha tomado um pé na bunda e a Luísa, tipo, não. Essa é a viagem que a gente fez no final de ano. Ela levou pra bunda, eu terminei e a gente foi fazer uma viagem. Nessa viagem... E eu lembro que, tipo, meu, vai bombar. A gente tá muito gata. Você teve três curtidas. A gente... Não. Você pulou. A gente treinou por três horas aquela dança. A gente falou assim, vai dar certo. Eles suaram pra fazer um negócio. Ah... Vamos lá, a gente passou a maquiagem, tipo... Qual roupinha não? Qual top? Aí falamos lá, ensaiamos, ensaiamos. Três likes. Luísa tá me lembrando um pouco da gente, as nossas likes e um pouco daquela coisa. A gente adorava também. É a constância. Aham. É a constância, não tem jeito. E a Luísa ficou, tipo, postando, postando, postando. Aí os vídeos dela começaram a bombar. Tá. Aí que eles curtiam, tipo, meme, assim, sabe? Meme, tá. É, aí... Então foi ela que te puxou pra esse, assim. Não, aí eu fiz um vídeo trolando um ex-namorado meu. Um ex-namorado meu que é muito de boa. Ele é muito de boa. E isso, tipo, em julho, agora, esse ano? É. Mas isso foi, tipo, maio, assim. Eu liguei pra ele na zoeira e falei, nossa, vi uma trend de TikTok. Eu nem pensei em postar. Vou zoar esse meu namorado. Que eu tinha feito também. Aí eu falei, mano, eu vou zoar ele. Você ia falar o nome do meu ex. Só que ele é muito de boa. Tipo, ele me encontra e fala, nossa, tá mal gatinho, hein? Por que que será que a gente terminou? Tipo, a gente se zoa. Ele é muito de boa. Ah, adoro. Aí eu liguei pra ele zoando. É. E aí ele começou a ficar nervoso. Porque eu tava meio que terminando com ele. E aí ele começou a dar uma, assim, na voz dele. Ele ficava meio desafinado. E meu vídeo bombou. Absurdo. Mas explica a trend. Tipo, é uma trend que você liga pro seu ex e você finge que vocês nunca terminaram. Tipo, ah, eu quero terminar. Terminando. Eu acho que a gente não tá dando certo. Eu acho que a gente não tá dando certo. Entendi. Eu não sei, eu não vejo mais a gente no futuro. Porque o cara fica tipo, o que que você tá falando? E aí eu fiz esse vídeo primeiro. E eu levei muito hate. Levou muito hate? Muito. Por quê? Porque, assim, é o que eu falei. Eu tinha... Eu tava nessa de, ah, talvez eu vou ver o TikTok como uma forma de trabalho. Tá. Deixa eu ver se dá pra ganhar um dinheirinho. Tipo, nem era na proporção que eu quero hoje, né? Aí eu falei, não, você precisa ter ali uma quantidade de seguidores pra monetizar. E quando eu consegui monetizar, eu falei, o TikTok só paga com um vídeo de um minuto. Eu falei, o que que eu vou fazer? Aí eu vi isso da gringa, eu falei, vou ligar pro meu ex. Liguei pro meu ex e eu tava com a unha, tipo, zoada assim, não tava feita. E eu lembro que eu postei, então foi meu primeiro vídeo falando. Aham. E aí começaram, vai fazer sua unha, sua porca. Que isso? Meu Deus. Você nem lê, você nem lê isso aí. Você está brincando com os sentimentos do menino. Isso não se faz. Vai estudar. Gente, eu fiquei assim... Levou um hate, né? Eu acordei com um dermatite emocional. Porque assim, foi do dia pro outro, entendeu? Meu primeiro vídeo falando... Explodiu, explodiu. Explodiu. E ele foi meio grosso, né? Deu pra ter tímido. E ele foi tipo... Que, meu? Nossa, cala a boca. E começaram... Mas daí não apagou. E a gente é amigo, tipo... Tá. A gente viveu muitos anos juntos, então a gente é amigo. A gente se vê de boa. E ele zero ligou, assim. Ele zero ligou. É que o jeito dele é mais pra dentro, entendeu? E tem ali tipo, ai Luísa, para. Você tá zoando. E você... Fez teatro. Sim. Aí depois que esse meu vídeo bombou... Isso eu sou muito grata a ela. Porque ela veio pra minha casa e falou, meu... A gente vai fazer essa porra virar. Sim. Isso é muito legal. Ela veio com a minha casa e falou tipo, meu... O que bomba é teatrinho. Você é boa nisso. Vamos fazer um vídeo da nossa amizade. Tipo, você dando um esporro em mim porque eu quero correr atrás do meu ex. Um negócio assim. Aquela amiga Golden Retriever com aquela amiga Gato Preto. Ah, vai, vamos. Aí a gente pensou em umas cenas, escreveu, gravou. Meu, deu tipo um milhão de visualizações. A gente fez um vídeo pra conta dela, um milhão de visualizações. Vocês escrevem os vídeos? A gente tem um norte assim, tipo... Ah, no vídeo de ciumento. O que que já aconteceu com a gente que a gente sente ciúme? A gente deu uma pensada. A gente deu uma pensada. Tipo, ah, teve aquilo. Você teve ciúmes da minha outra amiga. Ah, teve aquilo também. Só ciumento. É tipo... E daí vocês marcam? Porque vocês estão sempre juntas, né? Pra gravar. A gente mora uma na frente da outra, praticamente. É tipo... Nem cinco minutos. Então vocês estão grudadas o dia inteiro, praticamente. Vocês namoram? Todo dia. É tipo isso. A gente é casada, né amor? Ai... E não rola briga, essas coisas. Zero. A gente nunca brigou. A gente quase brigou hoje de manhã. Mas assim... Por quê? Porque a Luiza é atrasada. É o meu jeitinho. Sou eu. Eu tô tentando descobrir... A gente é... Não, pior é que isso a gente é parecida. Também estou atrasada pra caramba. Mas você é mais que ela. Você é mais... A gente monta. A gente tava tentando aqui entender quem era quem, né? Na amizade de vocês. Daí eu falei... Quem acha que é você? Então, é que eu achava antes que eu era você. Que era a Luísa. A Luísa. Então, mas eu tô sentindo traços na personalidade da Camila. Que a Camila é um pouco mais nervosa, entendeu? Porque... Ela é mais séria. Eu sou mais esquentada. Mas ela é mais séria na vida, assim. Ela é mais pragmática. Ela é mais tipo... Muito prática. Mas sabe uma coisa que eu acho muito legal? Que vocês pegam esses temas... Esses que, sei lá, pensaram, etc. E são temas universais. Tipo... A gente se identifica muito. Acho que é isso. Tipo... As pessoas acham que são suas amigas. Vocês estão falando com amigos. É loucura isso que vocês fazem. Não é? Eu era amiga de vocês. Mas a gente pensa muito nessas coisas. Tipo, vamos gravar um vídeo. O que as pessoas podem se relacionar com esse vídeo? Então, a amizade ciumenta. Se é uma coisa muito específica da nossa amizade... Provavelmente as pessoas vão ver e falar... Legal. E a gente conta com uma história mais. Sim. Quando é algo específico. Tipo, ah, o dia que eu expulsaram um cara... É muito bom. E vocês têm outras amigas fora vocês duas? Tem. 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 Mas elas são... Vamos entrar no assunto limitado. É hate. É muito hate. Ah, tipo... Vocês não podem ser outras amigas. É que agora... A amizade de vocês é uma coisa que... Não é só de vocês, né? É de muitas outras pessoas. Como a Luiza falou, inclusive... Era nossa também. Então, acredito que quando vocês vão pra algum lugar público, às vezes você não tá com a Camila, já aconteceu isso de tipo, cadê a Camila, cadê a Luísa? Gente, eu posto um story meu na minha conta do Instagram, na academia, e me falam, cadê a Camila? E como vocês lidam com isso? Porque assim, vocês têm uma vida fora a amizade de vocês, então... Agora é profissão também, né, vocês forem pensar. Então, algumas coisas são delicadas, tipo assim, eu tenho amigas que eu tenho há 12, de 12 anos atrás, e às vezes eu posto algo com elas, tipo, feliz aniversário, ou qualquer coisa. Falam, tipo, só brilha com a Camila. Não pode se não for a Camila. Cadê a Camila? Quem é essa mocréia? Tipo, gente, calma. A Camila aprova, sabe? E que não são amigas da Camila. A Camila tá respondendo muito, cara. Eu sou amiga de todas as amigas da Luísa. Tem alguma coisa que você não gosta? A gente é bofa esse caso. Vou ler, me casa. Não, não, eu gosto de todas. Mas vocês têm ciúminho também? Tipo, se ela tá muito com uma outra amiga, alguma coisa assim, rola... Quem é a seu mentira? Mas não é sério, né? Aquilo tipo, nossa, sua ridícula. Eu sabia. Que autoridade você tem. Só é um menino, sabe? Mas é tipo, ah, tendi, não vai me ver. É mais mazoeira, é mais mazoeira, né? Qual é o signo de vocês? Eu sou Leonina. A cara da Leonina, eu sou gêmeos. Gêmeos? A combinação. A cara de gêmeos. Eu adoro. Gêmeos, homem de gêmeos é uma desgraça. Por quê? Porque eles são. Eles são. Eles são falsos. Ah, não. Mas é que eu nunca conheci de gêmeos. Eu conheci mulheres mesmo. Inclusive, minha mãe é germiniana. E a Cláudia, que é uma amiga nossa em comum, é germiniana, que era minha inimiga da minha vida. E hoje elas são melhores amigas. Hoje a gente é melhores amigas. Mas é que eu sinto que germiniana tem uma personalidade muito que é da pessoa, entendeu? Então, tipo, eu não preciso gostar de você. Tipo, eu não vou fazer nada pra te agradar. Tipo, eu vou ficar aqui. É isso. É autêntico. Gente, eu ia perguntar isso. Como que vocês são tão autênticas no mundo que todo mundo é copy and paste? Cara. É, tipo, às vezes vocês, não sei. Por exemplo, essa coisa, vocês são sem filtro. Total. Sem maquiagem. Agora vocês falaram, descabelada, sai do tênis. Como que, às vezes, foi lidar com isso, às vezes, pra... Não sei. Quem me ajudou muito, sendo muito verdadeira, foi a Camila nisso. Eu era mais preocupada, sabe? Eu tinha... Eu acho que se você fica se preocupando com... Ai, eu vou sair. Como que eu estou? Não que eu não... Seja zero, né? Tipo, eu vou gravar um vídeo, tô feia. Meu Deus, tipo, eu não vou falar muito isso. O que eu vou dizer? Como que eu me portei nessa festa? O que que pensaram de mim? Eu era um pouco... Eu nunca fui muito, assim, tipo, noiada com isso, não. Mas eu era mais preocupada, sabe? Tipo, ai, eu tava muito animada. Será que as pessoas acharam que eu tava muito expansiva? A Camila, tipo, o problema é de quem? Se acharam isso, sabe? Ela foi fazendo esses toques. E a Luísa é mais a Camila. Só que isso chega a ser um problema, assim. É. Eu sou um extreminho. Mas às vezes é problema também, né? É, é super problema. Tipo, ela estava... Ela, enfim... Ontem, né? Hã? O que que você falou? Eu ia falar da festa que a Dani conheceu. A Dani, enfim, do time aqui da produção, nossa amiga também. Beijo, Dani. Conheceu a Camila, que foi numa festa que vocês estavam dançando na chuva sozinhas. Tinha uma olhadaça. Não tava nem aí. Eu não olhava nem pro lado, sem lente de contato. E quem olhava, pensava, tipo, meu... Essas meninas, coitadas, são muito loucas. Não são normais. Eu não estava. Eu só tava, tipo... Muito feliz. Então, eu vou dançar na chuva e tudo bem. E era uma festa do pessoal todo arrumado. E tudo mundo coberto assim. E a gente, tipo... Ai, isso foi muito legal. Isso é libertador. Isso é libertador. Você viu que sua vida, sabe? Tipo... Se não ia ter ido pra casa linda, cabelo feito e, tipo... E, gente, se vocês tivessem pensado no início... Ai, que os outros iam pensar... Ou vocês não estariam tão escondendo como vocês estão. Sim. Tipo... Olha a loucura. Porque depois que as coisas dão certo, todo mundo fala... Meu, que legal. Mas quando é você lá, postando um vídeo, tendo 20 curtidas de você e sua amiga tentando algo e dando a cara a tapa... A galera é maldosa. O pessoal encaminha. O pessoal encaminha. A gente chegar lá... Esse lançamento é difícil. Exatamente. Depois que dá certo, todo mundo fica... Meu, que tudo. Você é o máximo. Mas eu lembro de amiga minha falar, tipo... Nossa, Lúcia, posta umas coisas que... E nem foi a maldade. Eu não gosto de ser menina até hoje. Ah, então é isso. A Lúcia perdoa, não perdoa o cara. É que foi uma coisa feita. Mas você é mais a Camila. Você é mais a Camila, então. Ai, desculpa. Ela tem o traço da Camila, mas também tem o traço da Luísa. É uma coisa. Uma coisa é chegar e falar, tipo... Eu achei meio... Nada a ver o negócio que você postou. Outra coisa é falar, nossa, Sophie, numa roda. Zoada, amiga. Obrigada. Que envergonhaneia. E vocês têm essa coisa das caixinhas das amigas? Que hoje em dia eu vejo a importância disso. Tipo, essa é minha amiga pra isso. Essa é minha amiga pra isso. Essa é, tipo, amiga de rolê. Ah, deve ser. Mas vocês têm? Tipo, essa aqui é minha amiga de festa. Ou, tipo... Ai, essa é minha amiga disso. Sinto que vocês... Eu não me relaciono. São amigas de... É, você já... Tá, entendi. Eu não tenho... Será que eu tenho alguma amiga que é, tipo, amiga de rolê? É que aí entra como conhecida. Eu também tenho isso muito bem... Entra como conhecida. De se imitar. É, eu tinha mais isso quando eu era mais nova também. Tipo, ah, essa é minha amiga que eu saio mais. Essa é minha amiga que conta segredos. Essa é minha amiga de não sei o quê. Mas até na vida profissional, assim... É que não chamo de amiga mesmo. Mas chamo de, tipo... Exato. Conhecida, né? Que essa pessoa, ela é isso... Ela representa isso pra mim. Enfim. O que eu gosto de falar pra elas é intencionalidade, entendeu? Às vezes a gente tem os nossos relacionamentos pra, tipo, construir certas coisas que é importante pra vida. Sim. Uma questão profissional. Você tem que ir lá fazer um... Mas como é importante ter essa pessoa que serve pra tudo e todas as horas, né? Que eu sinto que é um pouco o que vocês fazem uma pra outra. E eu já encontrei gente na rua, tipo, que veio conversar comigo e falou Você e a Luísa são amigas mesmo? É verdade? É porque eu retorcei um falso que você fala, não é. Você é dubladora, não é alguma coisa assim? Porque você tem uma voz, né? Você tem um... Soderada. Como que é isso? Tipo, assim, você já trabalhava com isso? Eu fiz curso de dublagem. Então, pra você ser dublador, você tem que ser ator. Então, depois que eu me formei em artes cênicas, eu fiz um curso de dublagem. Nossa, que massa. Que massa que você se formou em artes cênicas. Não, que você tinha que ser atora pra fazer o curso. Eu tava, tipo... Nossa, a misé tem um... Claro que você sempre quis ser atriz. Perfeito. Porque, gente... O sonho na Lula também é... O meu interno também sempre foi fazer um filmizinho. Mas vocês fizeram atrizinho? Eu fiz. Ah, é? Mas não na faculdade, eu fiz. Ah, eu fiz um teatrinho, mas poucas vezes. Aham. Fiz por alguns anos. Ah, eu tenho vontade de... Ai, gente, é muito legal. Mas o que eu ia te perguntar é porque, assim, você vê, no meio, assim, que a gente convida, é tão difícil você sair da caixinha. É. Tipo, como que você... Desde o começo, cara, eu vou ser atriz, ponto final. Meu pai ficou muito em cima, assim. Quando eu tinha oito anos, eu fui numa peça com os meus pais. E aí, era uma peça interativa. O cara me chamou pro palco. E eu fiquei lá, a peça inteira, e aí o cara falou, sua filha tem que fazer teatro. Aí eu fui pro teatro e tal, só que meu pai é engenheiro, ele é assim, ele tipo, tá, mas qual que é o seu plano B? Você quer fazer artes cênicas? Tá bom, mas você vai precisar de administração. Você vai fazer outra coisa porque... Só é difícil virar. Porque é dar uma segurança, né? E aí? E agora? E agora ele tá super durado. E agora você tá fazendo o meu amor aí desde o início. Sempre com o cara. Gente, é bem isso. Ele tá super feliz. Tipo, às vezes eu pego ele falando pras pessoas, ah, essa daí é TikToker. Tá ganhando dinheiro na internet, tipo, fofo. Você é o pequeno. É o pequeno. E planos futuros? Agora? Tipo assim, agora já tá circulando os vídeos, já tá ganhando dinheiro em aqui, dinheiro em lá, já tá profissional, mas assim... Como você tá me dando, né, também? É. É muito louco, né? É muito louco porque foi muito rápido. Foi muito rápido. Foi tudo esse ano, então, tipo, é o que eu falei. Eu tinha começado a olhar essa lógica de, ah, deixa eu ver se consigo tirar um dinheirinho com o Tik Tok, tipo, uma coisa bem... E você é boa atuando também, desculpa. Obrigada. Mas é de verdade, tipo, eu achava que vocês duas, na verdade, tinham feito... Várias pessoas me perguntam. Eu já falei pra ela que se ela tivesse feito, cara. Dá pra ver que você tem um negócio meio profissional, assim, na atuação, que você fala, tipo, tá, mas você também, tipo, muito boa, assim, tem o dom, né? Eu também acho. Eu acho que ela tinha que fazer pra ela tirar o DRT dela. Sim. Pra ela poder trabalhar com o mundo se ela quiser. Eu gostaria de boa série, ver se é animal. E você já fez, por exemplo, teatro profissional? Não. Porque a minha irmã, por exemplo, ela faz, ela gosta. Sim, mas imagina, assim, seriam chamadas pra, tipo, fazer um quadro, alguma série? Eu sei lá. Nossa, eu ia amar. A minha meta é isso. Mas já chegou, né? Já chegou. E a Luísa tá descobrindo ainda as metas. Não, mas eu gostaria. Isso é algo que realmente eu tenho vontade de investir, assim, tipo, atuação. Isso é muito legal. Uma série de Netflix, sabe? Uma coisa básica. Aquela. Inclusive, né? Tipo, chama nós quatro, entendeu? Eu acho que seria muito legal se a gente fizesse algo assim. Essa é a minha meta pro futuro. E a gente tem pequenas metas, assim, tipo, a curto prazo. Tipo, a gente quer ir pro TikTok Awards, a gente quer ir. A gente não foi chamada, inclusive. Muito obrigada, tá? Gente, não fomos chamadas. Dei pra assistir. Bom, a gente criou uma dinâmica aqui também pro fim do vídeo. Não é que é um bate-bola. É o quem é o quê na relação da amizade de vocês. Tá. Vocês topam? Tem que falar a primeira coisa que vem. Primeira coisa, assim. Ou é uma ou a outra? Tá. Então, assim, eu acho que as duas poderiam fechar o olho. Gostaria dessa ideia e, tipo, pontar dedinho. Então, tá. Tá. É, sem esperar, né, Camila? Tô te vendo aqui. Sinceridade. Tá. Quem é mais ciumenta? Camila. Quem pede desculpas primeiro? Nenhuma. Quem tem o pior gosto em homem? Quem é a mãe do rolê? Sério? Quem é mais ancorosa? Quem é mais stalker? Tem cara. Se é a Luiz. Para de palpitar. Meu, tá palpitando, tá dando as respostas. O que é isso? Quem é mais atrasada? Óbvio, né? Quem mais se irrita com coisas pequenas? Irrita com coisas pequenas. Quem é mais barraqueira? Quem sofre mais com o homem? Quem é mais ligeira? Ligeira? Uhum. Quem ri mais em situações inapropriadas? A nossa relação é a Luiz. Com certeza. Quem é mais dramática? Nossa. Quem é mais consumista? Sem dúvida alguma. Quem é mais chorona? Bebeu chorou, fio. Fejamos francos aqui. Só quando perde. É, ou seja, todo final de semana. Todo dia. Às vezes. Tipo, toda hora. Gente, isso não é café. Eu sou bêbada. É que tem o Luiz. Eu tava assim até agora, ó. Você acha que a gente tá indo assim por quê? Então, tipo, óbvio que às 10 da manhã a gente tá tomando uma coisinha aqui, né? Quem é mais provável de ser presa? Quem fica mais louca em festa? É um palho duro. Nossa. Realmente. Quem sempre esquece de datas importantes? Quem cozinha mais? Nossa. Quem tem o melhor gosto musical? Quem dá os melhores conselhos amorosos? Ela vai falar que é ela. Ah, você dá conselhos ótimos, né? Quem ganharia o BBB? Roubei esse, roubei, roubei. Você roubou, você roubou. Eu ganharia muito o BBB, gente. Não ganharia nada, filha. Você ia ser canceladíssima. Ah, você ia ser canceladíssima. Luísa, você ia bater em alguém lá dentro, Luísa? Se eu não batesse, eu ia ganhar. Sim. Eu fosse uma pessoa controlada. Se eu conseguisse, controlada. Medicada. Lu, mas talvez você pode fazer um projeto de meditação antes de entrar e tudo mais. Yoga. Não possível. Uma maneira imersiva. Assim, se mexe com ela, tudo bem. O problema é, tipo, se entrar eu e ela, alguém mexe comigo, esquece. Ela pega a primeira garrafa que ela fez. Que mentira. Não sei que garrafa, não. Não, mas ela perde as estribeiras. Tipo, se mexer comigo... A Sofia, assim, fala só, amiga. Tipo... Eu acho que eu sou um pouquinho mais controladinha. Talvez a garrafa... Não, não, não. Porque a garrafa é suíça. Mas o cabelo. Cabelo já aconteceu comigo. Cabelo já? Já. A Luísa, tipo, não sossega enquanto a pessoa que me fez mal não for expulsa da festa. Tipo, enquanto não sair. Gosto muito disso. Amiga, eu queria que você fosse mais assim. Amiga, relaxa. Deu que fraca. Tá, quem é mais ansiosa? Quem é mais healthy? Healthy? Saudável. Quem é healthy? Gente, eu não pensei em português. O que é healthy? Eu sempre falo em inglês, então aqui em português. Ela quis dar uma roupa. Healthy. Ela quis ser cool. Ela quis ser cool. Ela quis ser cool, entendeu? She was girly. Você é muito estranho. Quem faria amizade com estranhos em uma viagem? Quem teria um negócio próprio? Ah, vocês pensam em criar um negócio em conjunto, vocês duas? É, a gente nem perguntou isso, porque a Luizinha já teve uma marca junto. Ah, é? De roupa? Legal. Eu acho que a gente ia brigar. É bem complicada. Tudo que é, tipo, muito compromisso, hum, hum. Ai, ela veio aqui na minha orelha, o caminho inteiro. Não, gente, eu dei seu número. Ela começou assim. Você sabe quantos milionários se atrasam na vida? Nenhum. Você quer ser rica? Você quer fazer dinheiro? Então você não se atrasa. Você compra uma agenda, você se organiza. Nossa, mas eu achei isso aqui, assim, sem facional. Sem facional. É, tá bem te colocando na minha cabeça agora. Eu também gostaria. Eu tava te falando, é que chata, mas você quer ganhar dinheiro? Chega a pontuar. Sabe quantas pessoas muito bem sucedidas acordam meio dia, uma hora da tarde? Nenhuma. É todo mundo. Cinco da manhã. Quem acorda meio dia, uma hora da tarde? Nós duas. Esse conselho também é pernete. Não, mas... Eu acordo seis horas da manhã. E faço yoga e vou correr. Igual a Manu Cis. A Luísa acorda cedo, ela acorda. É, é um pouquinho. Eu tento, mas assim, não rola. Mas, ultimamente, tô pecando. E aí, tem uma pressão. Para de se colocar pra baixo, é mentira, é isso. A gente faz isso também. Quem é melhor em guardar segredos? E quem é mais social? Ixi, aqui é um... Não sei. Tá bom, acabou. E aí! Errou o que eu queria fazer. Você acertou. Não tinha acertado praticamente tudo. Sério? É. Eu imaginei. Eu parei de anotar, porque as duas estavam sempre... As duas nem eram. Tá, a gente nem tem prêmio. Então, assim, parabéns. Parabéns! Passamos o teste. Ah, quais eram as perguntas? Você falou assim, ai, temos perguntas. Ah, pra ver, tipo, qual era qual na amizade. Ah, então, é essas perguntas. É que a gente adora responder, né? A gente não gosta de entrevistar, a gente gosta de falar mesmo. Tá, fechem os olhos. Quem é mais vaidosa? Tá. Quem é mais consumista? Quem é mais mãe do rolê e cuida da outra? Quem demora mais pra se arrumar? Quem é mais bobinha por homem? Legal que as duas pensaram. Quem tem mais o dedo podre? Quem é mais namoradeira? Quem fica mais louca no rolê? Quem come mais? Quem é mais saudável? Hoje. Tá. Quem é mais esquentada? Essa é a polêmica. Quem tem mais amigas falsas? Gosto. Quem é mais ciumenta? Calma, tô pensando nessa. Calma. Com a amizade. Por que a gente não tá falando nada? Pode falar, né? Eu tô tentando manter a concentração. Quem é mais ciumenta na amizade? De vocês. Tá. E quem é mais ciumenta, tipo, em namoro, essas coisas? Tá. Tá bom. Quem bebe mais? Já foi. Não, é quem fica mais louca, né? Mas quem bebe mais hoje em dia, eu acho que é você. É. Você tá bem alcoólatra. Adoro. A Luísa acabou com a minha vida. Eu não bebia. Ai, que mentira. Que isso? Sério? Não bebia nada. Eu bebia bem, mas a gente acertou tudo? Como é que foi? Eu nem vou. Vocês. Tá. Quem você acha que é? Ah, quem? Vocês acertaram bem também. Acho que o ciumenta. Não dá. Talvez. Não dá. Divergiu. Não dá? Vocês acham que a gente é uma mistura? Tipo, quem é quem? Lu, não dá pra escolher. Eu acho que é misturado. Tipo, ela tem a coisa da mãe, do rolê. Eu sou bem ciumenta também. Não, é que na personalidade, eu acho que eu sou mais parecida com você. Mas no aspecto, tipo, cuidado, assim, sabe? Aquela coisa mais, tipo, na energia, defini, defini. Na energia, eu sou mais parecida com você. Na personalidade, eu sou mais parecida com você. Eu acho que é isso. E você, vice-versa. Na energia, eu sou mais parecida com ela. Porque ela é mais engraçada. Ela dá umas risadas. E eu sou mais sério. Eu sou sério também. É verdade, as energias, é isso. Sim, e pra finalizar, eu vou pedir pra nossa amiga Lu, dar uma palhinha, porque eu sei que ela canta. Ela. Ai, você é minha gravação. E eu canto? Vocês querem que eu cante? Sim. Pra cá eu encantar. Gente, imagina se você grava uma música agora. Isso é muito possível. Eu sabia que alguma era cantora, que eu tinha visto alguma coisa. Eu achei que era ela. A Camila manda muito bem. O que vocês querem que eu cante, gente? O que você quiser, que eu se senti mais a vontade. Ah, não. A Luísa assistiu, você me mandou. Eu vou mostrar esse vídeo que eu mandei. Eu não sei. Você vai cantar a nossa música, Cami. Pra representar essa união. Donada, ela me mandou esse vídeo assim. Amiga nossa... Obviamente, ela tá bêbada num bar, né? Amiga nossa música. Imagina loucura. Olha ela cantando. Não, a Luísa também teve uma fase que a gente fazia competição. Porque eu coloquei na minha cabeça que eu queria saber cantar. Que eu sabia cantar. E a Luísa, tipo, você não sabe cantar. E eu, tipo, eu sei. Tipo, olha aqui. Daí eu, tipo, ficava tentando cantar umas músicas meio de musical. Assim, ela, tipo, você não sabe. Ela tava no banheiro, tipo, cantando. Tentando mostrar que, tipo, ela que sabia cantar. Vocês são amigas há quanto tempo? Nossa, eu tinha respondido. Dois mil... Dois mil e dezesseis. A gente se conheceu na aula de geografia. Porque a Luísa entrou na escola que eu estudava. Em seis anos. E daí, ela... Cinco anos. Eu vivia seis, sete, dezoito, nove. Bem mais. Seis, sete anos. Oito. É, oito anos. Mas aí ela entrou na escola que eu estudava. A gente fez prova de geografia juntas. Não conhecia ela. E ela não sabia colocar conectivos nos textos. Eu ficava, tipo, vírgula, pois. Portanto. Então, ela, tipo, gostou de mim. Porque ela gosta de gentes autênticas, inteligentes, incríveis. É. E eu gostei dela porque eu achei ela engraçadinha. Eu era descolada. A Sofia nunca tinha nem comprado um bojinho pro peito. Pra que levar ela? É verdade. Eu falei, nossa, essa aqui, ela... Essa aqui, ela é legal. Essa aqui, ela tem umas coisas que eu quero. Ai, virou. A gente se uniu. A gente se uniu. Quantos anos vocês têm? Eu tenho vinte. Eu tenho vinte e um. Ai, que novinhas. I'm a little girl. Eu tô me sentindo uma velhinha. Eu também. É, pois é. Mas o Botox tem dia. Sim. Ai, mas a minha testa tá saindo. Ai, eu tenho na boca, no queixo. Ah, Luna, que foi revelada, né? É, a gente não tem nada. A gente não tem natural. Então, é da natural, bonita pra caramba. Só pra Camila cantar, não sou muito. Tá, a gente faz amor por telepatia, no chão, no mar, na lua, na melodia, mania de você. De tanto a gente se beijar, de tanto imaginar loucura. Que gata, meu Deus. Ai, é essa, né? Tô em choque. É, tô em choque. Tô em choque. Você. Ela tem tudo que eu queria ter. Que merda. Que foda. Que foda. Filha da mãe. Eu queria cantar bem assim. Ah, tipo, vai lá e faz. Ai, eu já tentei, Camis. Mas assim, você me ensina, tá? A minha irmã canta também. Pois é, ai, sabia. Gente, que gravíssimo. Mas você já compôs umas músicas? Eu tenho duas músicas no Spotify. Ah, você já gravou? Já. E eu vou lançar outra. Ah, não. Passa aí. Fala pras pessoas. Gente, eu como fã deveria saber disso. Não, a gente vai deixar aqui pra vocês, então. Menina Fácil. Mandem um beijo. De Trianda. Que canção. Qual? É ritmo? Fala? Meu, é tipo um rapzinho meio pop, assim. Tá. Rapzinho meio pop, tá. Amorim. Tá, mandem um beijo, então. Beijo. Beijo, gente. Obrigada. Tchau, gente. Obrigada. Obrigada.